Fala galera, beleza? Quer tocar saxofone? Você está em torno do Quero Tocar Saxofone E meu nome é Davi Caliço Deixa eu aproveitar, dei uma coceira aqui atrás da orelha Pessoal já tomei banho já galera Mas é que as vezes quando dá uma coceira nas costas No umbigo, uma coceira no nariz Uma coceira debaixo aqui da Pestanha, da sobrancelha, de tudo Sei lá, é onde é É brabo galera, mas o importante é que a gente está aqui Para gravar esses vídeos para vocês Então vamos lá galera, se inscreva no canal Se não é inscrito, dá um like Compartilhe o vídeo, participe do sorteio Dos mil inscritos que vai rolar quando nós chegarmos A mil inscritos e para participar é só se inscrever Ufa, vamos lá Galera, continuando No exercício que nós estamos fazendo Das sete triades em dó e as suas permutações Ou inversões, hoje nós chegamos Ao padrão de cinco, ou seja De quinta, começando pela quinta Hoje nós vamos fazer o padrão Cinco, um, três, ou seja Quinta, tônica e terça, então vamos lá Então vai ser Começando Sol, dó, mi Certo? Aí vai ser Lá, ré, fá Aí vai ser Si, mi, sol Aí vai ser Dó, fá, lá Aí vai ser Ré, sol, si Depois vai ser Mi, lá, dó Fá, si, ré E sol, dó, mi Vamos tocar Então deixa eu Deixar aqui Vamos lá Tem até um branco lá do Si Mas há tempo que eu consegui lembrar Beleza, galera É isso daí Muito obrigado aí Pelo feedback que vocês estão dando Muito obrigado pela interação E vamos crescer, galera Esse canal aí Pra gente trazer mais conteúdos pra vocês Valeu Beleza, galera? Valeu e até a próxima, hein? Tchau, tchau